Slingotas, se você entrou nesse vídeo provavelmente tu ouviu falar sobre o poder do Slingota que é aí uma fórmula avançada americana que foi muito testada antes de chegar aqui no Brasil então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho informações importantes para te passar inclusive um alerta e eu estou te deixando o site oficial do Slingotas na descrição e no primeiro comentário fixado mas sim, o Slingota é sim um poderoso gotas para eliminar peso, eliminar inchaço e regular o teu intestino claro que ele foi pensado no emagrecimento, aquele mais profundo, aquelas gorduras mais profundas ouça-se falar que ele também elimina a gordura marrom, que é a bate que se chama, que é uma das gorduras mais difíceis e ele é 100% natural, não dá nenhum efeito colateral, pelo contrário, com o tempo de uso cada vez tu vai colhendo mais benefícios afinal de contas, além dessa fórmula exclusiva, na composição dele ele leva extrato de laranja entre outras coisas, vitaminas, minerais que vão suprir e eliminar aquela gordura mais profunda por isso que ele está sendo considerado aí o famosinho número 1, já está na boca das influencers, das famosas muita gente falando do Slingota né, porque ele vai realmente desintoxicar o teu organismo de uma maneira geral tu vai muito mais vezes no banheiro né, eliminar pela urina todo aquele inchaço que não é bem vindo claro, com isso a gordura, tudo que tu não tiver de bom, teu organismo vai indo embora claro que eu preciso te dar uma dica importante, ao adquirir o Slingota, faça o uso dele corretamente muita gente acaba comprando, quer aproveitar o desconto, pega aquele kit, nossa maior, legal porque a partir de 3 meses mais benefícios ainda tu vai ter e acaba que esquece de fazer o uso do produto assim não tem, não tem produto que vá fazer milagre, eu sinto te dizer que o Slingota funciona, vale a pena tu comprar mas tem que ser feito o uso corretamente tá bom? e também ele está com um ótimo desconto, só que nem tudo são flores no início do vídeo eu disse que eu precisava te dar um alerta, qual é o problema do Slingota? sites enganosos estão divulgando o Slingota como se fosse o oficial do fabricante que é esse que eu estou te falando, que a fórmula é poderosa, é exclusiva e esse aqui é sim, só que não as cópias então esse aqui que eu estou te deixando na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado é direto do fabricante aqui na página do fabricante tu vai encontrar também depoimentos de outras pessoas para te entender mais sobre esse produto inovador, tá bom? então acessa agora o site na descrição e no primeiro comentário até a próxima!